Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês de My Summer Car E galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus Tô aqui dando uma zoiada aqui nessa casa aqui, mas tô sem grana pra comprar Caramba, não pula nem a cerca, ó E galera, a parada é o seguinte, cara Vou mostrar pra vocês aí o novo trabalho que tem aqui no My Summer Car Que é você colher maçã, mano Todos sabem aí que saiu no último update o trabalho de você colher morangos, né? E agora temos colher maçã, mano E a gente vai lá colher umas maçãzinhas Vamos ligar aqui o Satsuma O bichão tá tunado, hein? Vamos dar uma aquecida aqui Vamos embora Já lembrando você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal Se inscreva, ativa o sininho, seja muito bem-vindo Compartilha com os amigos aí pra conhecer o canal do Ronaldinho DH E você que já é inscrito, deixa aquele likezão aí Comentário de vocês também é muito importante E também compartilha aí com os amigos nas redes sociais E é nóis Vamos embora Dá só um ligue só no Satsuma, velho Haha, moleque Bichão bota pressão mesmo Vamos embora lá Fazer um novo trampo aí Colher as maçãs aí Fica lá no aeroporto, galera Essa plantação de maçã aí Aqui a gente troca de marcha sem tirar o pé do acelerador Porque não é o bichão mesmo Você tá ligado, né? Vamos embora, moleque Já chegamos aqui na entrada Eu tava ali na casa Na casa nova, né, mano? Haha, moleque Quem que aguenta? Quem que aguenta? Antes de eu ir na plantação Eu vou dar um Opa, opa Vou dar uma arrancada aqui com o carro Deixa eu só pôr o cinto de segurança Pra evitar a fadiga, mano O carro tá fraco de arrancada, galera Tem que levar lá pro mecânico Lá dar uma Uma aprumadinha aí no motor, né? Apesar que tá tudo original também Ele é fraquinho, né, mano? Vai chegando aqui perto Aqui do mod Já vai cair no FPS Vamos lá Sinal verde Ah, não acredito Ó a arrancada aqui, lerda Bora No gargalo, hein, mano? Quase cortou o giro É, por ele tá original Até que tá bonzinho Até que não tá tão lerdo não, galera Teve um vídeo aí Que eu saí com ele turbinado Mas o carro tava sem o filtro de óleo Acabou aquecendo, mano Aí eu fui Coloquei o filtro de óleo Pá, deixei o bagulho tudo Tinino, né? E antes de eu gravar aqui, galera Eu tava dando um rolê com o Satsuma E... O que que acontece, mano? Eu saí de casa, tá ligado? E vim Vim na estrada Vim descendo o cacete mesmo Torcendo mesmo Só que daí O que que aconteceu? O carro começou a dar umas pipocadas Quando eu reduzi a marcha Provavelmente deve ser Alguma regulagem, né, mano? Essa porta aqui tá bugada Ela tá torta Tá pegando no paralelo É o maior jeito que ela fica Vamos ver se saiu aqui o papel Vamos ver Cadê? 87 quilômetros só, mano Que isso? Ou aqui é o máximo? 107 Não sei Não sei Vambora Vamos colher maçã Que é melhor Tô com medo dessa porta aqui Bugar na hora aqui Beleza Vamos entrar aqui Em modo motorista Vamos lá colher as maçãs Então Depois que ele esquenta Ele fica Ah, né, mano? Essa espirradinha do nitro aqui É top, hein, galera Vou ligar um radinho aqui É difícil achar uma estação aqui, hein? Eita Que rádio bosta Que rádio bosta, mano Peraí, galera Peraí que não vai botar uma música Propaganda Tá faltando mais Tá faltando mais Summer Car Que umas estações De rádio nova Aí, né, meu? Bom, só vai funcionar Da propaganda Vamos ver a notícia Dá um ligue só No visual do Satsuma, galera Olha aqui os pés de maçã Dá só um ligue, filho Só uma maçãzinha Vou até tirar uma fotinha aqui, ó Já era Olha o Zé bebeu aqui, ó Bicho feio, cara Vamos lá Vamos ver quanto que a gente vai ganhar Tô com 3 mil ali Colocar a caixinha aqui, ó De jeito fácil, ó Ó, só vem clicando aqui, ó Já vai enchendo, ó Acabou a maçã Vamos pro próximo Se você encher a caixa E continuar clicando Ele vai começar a derramar pro chão Acabou a maçã Vamos ver quanto que a gente consegue Nessa caixa aqui, ó Maçãzinha Vou pegar o troco aqui Cinquentão, mano Caramba, o cara parece Narrador de futebol, mano Só faltar ele falou Gol Vamos encher aqui Ó, as maçãs caindo tudo pro chão Quer ver? Ó Eita, onde vocês vão, maçã? Maçã parece mais uma rosa, velho Jossá ammattitaisoinen henkilökuntamme hoitavat suuren matkin kakuset alta-aika-yksikö Ei, perkele, kyllä, ät, vaan, no Elia-la-atikkois kerrano tuossa ajan, kusä sen yhdessä É, meh, meh, sabia, nao Volta, maçã, volta GG, boboa Tchaka 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 Beleza, vamos levar essa caixinha aqui e ver quanto que a gente vai ganhar Tá pela metade, hein Vamos pegar mais Volta aqui, Big Apple Isso aqui é maçã, maçã rosa Vamos ver se a gente consegue vender agora Aê, mano Quanto que a gente vai ganhar? Cinquentão, mano Gol Galera, eu acho que é cinquentão só Por caixa Mas, meu Já quebra o galho, né, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui no motor Esse carro aqui vai bugar, galera Ó Tudo originalzinho, galera Ó E, ah, moleque Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí desse novo trabalho Que é colher maçã E ganhar uma graninha aí Cinquentão por caixa, eu acho que Deixa eu ver aqui Vai dar mais ou menos aqui uns duzentos e cinquenta conto Duzentos ou duzentos e cinquenta conto Tem pouca árvore, né, mano A gente usa Acho que duas árvores Ou uma e meia Pra encher uma caixa Mas já é uma graninha boa aí Pra quem tá Querendo arrecadar dinheiro Pra comprar peça, pro carro Comprar comida, enfim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa aquele likezão Fortalecendo aí o canal Compartilha com os amigos nas redes sociais E a nós Aquele forte abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo E falou! E falou!